Música Enfim, o assunto que nós temos esta manhã é um assunto de grande importância se nós queremos ver, nós poderíamos falar do futuro, nós poderíamos falar de um longuíssimo prazo dentro desse futuro, quando a gente pensa em redes sociais. Estamos aqui com o Antônio Cássio dos Santos, presidente da Zurique. Antônio Cássio, eu queria que você falasse para a gente qual a importância de uma organização de um evento como esse para o mercado de seguro. Olha, primeiramente é um prazer sempre falar com vocês, Monique. Esse evento é um evento muito importante. Anos atrás, a gente tinha que sair laçando os corretores, né? Para vir no evento de corretores para a vida e previdência. E hoje, a sala está lotada e com gente em pé. Então, qual é o sinal que isso traduz, não é? Traduz que o mercado amadureceu, cresceu, e quem não acreditava fiamente de que o mercado cresceria e cresceria, inclusive com corretores, não é? Se enganou. Porque hoje o corretor tem claro na cabeça dele, não é? De que não só vender os produtos de alto e ramos elementares é importante, mas também para manter o cliente, para ser uma solução, oferecer uma solução completa para o cliente, ele precisa saber de previdência e de vida. Então, é um passo bastante forte e sustentável, que começou desde a época da ANAP, não é? Na época que eu fui presidente da federação, eu tive o grande prazer de trabalhar com o doutor Orelvaldo e incentivar esses eventos. E agora, na gestão do doutor Marco Rossi, a coisa continua de maneira sustentável e forte. Então, em suma, é um evento importante, tanto para os operadores de vida e previdência, e especialmente para os corretores de seguros, que é a razão de ser, não é? Da distribuição de seguros no Brasil.